Graça e paz do Senhor Jesus para você, para sua família, para o seu coração. Hoje vamos meditar na Palavra de Deus em Isaías 61, um dos textos que mais eu gosto de ministrar para os irmãos e para a minha vida também, para a minha alma. Porque quando eu estou pregando, eu estou me alimentando espiritualmente, tanto na alma, quanto no espírito, quanto no corpo. Isaías 61, glória a Deus. Esse livro aqui, Solidão, vale a pena você ler, porque muitas vezes no meio da multidão a pessoa se sente só. Ansiedade e Angústia, um dos livros meus mais vendidos ultimamente. O Benço e Maldição, Israel escolhido, amado, restaurado. Para evitar que se façam comentários e que você tome partido aí contra Israel, é importante você ler a história de Israel, porque Deus escolheu Israel e o que é o resultado de você amar Israel. Então, só por ignorância é que alguém toma um partido contra Israel. Leia. É perigoso ser grande. Nem todas as pessoas podem crescer, porque seria a sua perdição. Coragem versus covardia. Deus, ele nos dá o espírito de coragem e não de covardia. Uma igreja, uma igreja, como deve nascer uma igreja. Uma igreja não se abre. Uma igreja, ela tem que nascer no coração de Deus, ser gerada. Ter um útero e não alguém, ah, vou começar, vou abrir uma igreja. E esse aqui, minha vida, o discípulo. Tem muitas coisas boas na minha vida que você também pode praticar e que podem encurtar caminho, como Josué fez com respeito a Moisés. Josué encurtou o caminho. Ele aprendeu os atalhos e ele pôde levar o povo para Canaã. Estes livros, você os encontra na editora Getsemane e também em várias livrarias evangélicas de Belo Horizonte. Também na livraria Leitura e também nos supermercados BH. A palavra de Deus, nesse texto de Isaías 61, é o primeiro sermão que Jesus pregou. E é interessante o que Jesus, por que ele pega esse texto? Que Isaías era o profeta messiânico. Isaías era o profeta que trazia o futuro para perto de cada um de nós. E ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E aí você entende o porquê dessa palavra de Isaías 61, o verso 1. Porque o povo de Deus estava vivendo uma vida miserável. Eu, como pai, jamais gostaria de ver meus filhos vivendo uma vida miserável. Eu não me realizaria se eu os visse passando fome ou vivendo uma vida medíocre. A mesma coisa acontece com Deus. Quando ele vê os seus filhos vivendo uma vida que não tem nada a ver com o propósito que ele tem para nós. O que acontece? Nós certamente vamos entender que ou nós estamos falhando ou é porque é uma opção nossa. E não a de Deus. A vontade de Deus é que tudo em nossa vida possa arredondar em fartura, em prosperidade, em vitória. Está aí o motivo em que as igrejas evangélicas falam tanto de dinheiro. Porque a verdadeira prosperidade, você tem que associá-la a bens materiais. Eu não posso ser uma pessoa que fala de vitória se eu estou vivendo uma vida medíocre. Quantas pessoas saíram do Brasil e foram em busca de um sonho na Europa? Foram em busca de um sonho na América do Norte? Quantas pessoas correm os riscos mais absurdos por causa do dinheiro? Digno é o obreiro do seu salário. O trabalhador recebe o seu salário. Então, até o pecado tem um salário. O salário do pecado é a morte. Então, nós corremos atrás dos nossos sonhos visando uma melhora de vida. E Deus deseja isso para nós. É o jovem que tem uma bicicleta e ele compra uma moto. É o jovem que vai para a faculdade enfrentando todas as lutas, todas as dificuldades possíveis. Levanta de madrugada, não tem lanche, mas ele vai a si mesmo, não tem almoço direito. Enfrenta. Por quê? Porque ele precisa de um bom emprego. Ele precisa de um dinheiro. Então, muitas pessoas ímpias diziam assim, a igreja está falando muito de dinheiro. A igreja está falando toda hora em dinheiro. Você teria muita dificuldade de conviver e de ouvir Jesus falar? Porque ele também falava, porque ele queria tirar o povo da miséria. Ele queria tirar as pessoas de uma vida medíocre. Lembre-se que nos dizem que o Senhor Jesus chegou aqui nessa terra, dois mil anos atrás, o povo de Deus era escravo. E você vai ver isso em toda a escritura, que Deus age em favor do povo para tirá-lo da escravidão. Deus não tem prazer em ver os seus filhos vivendo uma vida medíocre. E o negócio é tão sério que vamos dizer que eu vá numa creche, aí chego lá, eu vou me condoer, eu vou ver aquelas crianças, e aí eu saio de lá. Mudou alguma coisa na vida daquelas crianças? Eu vou num asilo, como eu fui esta semana, vou lá, vejo as vovós e faço uma oração e saio de lá. E eles estão vivendo com necessidades, aí eu sinto uma emoção tão grande, eu choro, mas mudou alguma coisa lá no asilo? Eu vou em algum lugar do Brasil e vejo a pobreza, vejo a miséria, vejo a dor, como eu já viajei de carro lá para o Nordeste Brasileiro. E na estrada eu vejo pessoas necessitadas, aí eu sinto dó. Então eu sinto dó na creche, sinto dó no asilo, sinto dó em ver as crianças pobres aí do Nordeste, só sinto dó. Mudou alguma coisa para elas? Adiantou alguma coisa eu sentir dó e eu ficar ali sensibilizado? Não. Agora, se eu tenho dinheiro, se eu tenho um produto na minha vida, fruto do meu trabalho, honesto, e eu então vou num asilo e falo, vocês não têm um bebedouro? O colchão que vocês estão dormindo aqui, vovós, é um colchão que já está gasto, já está sem o mínimo valor, vitalidade ou utilidade? Aí eu dou os colchões, eu vi aquela criança e eu falo, olha, eu posso mandar para você uma verba para você se matricular? Então o dinheiro, ele é necessário. É isso que você tem que entender. E a igreja evangélica trabalha com isso, despertando nas pessoas uma vontade de vencer. Então Jesus Cristo disse, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. As pessoas estavam sem esperança e Jesus trouxe a esperança. Ele trouxe uma direção para eles. É o mesmo que você está me ouvindo. Se você antes de converter é a mesma pessoa, agora depois de convertido, é porque o evangelho ainda não explodiu em sua vida. Não houve uma explosão espiritual. É preciso haver uma mudança radical. Aquele que pecava não peque mais, o que mentia não minta mais, o que roubava não roube mais, o que era um adúltero não seja mais, o que era fofoqueiro não seja mais. O que significa uma nova direção, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, um testemunho agora de que Deus fez algo em sua vida. Então aqui esse texto, ele diz, olha, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Então ele mandou para tirar as enfermidades das pessoas que precisavam de libertação, proclamar libertação aos cativos, você que aí fuma, você que está nas drogas, você que está perdido, a pôr em liberdade os algemados. Então as algemas que prendem você ao jogo do bicho, prendem você ao carteado, prendem você à prostituição, à mentira, ao engano. Então Jesus Cristo, ele quebra as cadeias, quebra as algemas e continua mais a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram. Todos os velórios que Jesus foi, em todos os momentos de dor e de morte, ele reverteu aquele quadro de derrota. Todos os lugares que Jesus passou, que eles traziam para ele, as pessoas possessas, as pessoas possuídas por espíritos de enfermidades, as pessoas que vieram a ele com todo tipo de dores na alma, dores físicas, dores espirituais, dores emocionais, Jesus as libertou e trouxe uma nova razão de viver para essas pessoas. Então a pregoar o ano aceitável do Senhor e a consolar todos os que choram. Eu vou nos velórios, eu tento consolar as pessoas, dou uma palavra, mas não é aquilo que vai mudar a vida deles totalmente. Agora Jesus, ele chegava nos velórios, nos lugares onde estavam os mortos e eles ressuscitavam. Então o valor da prosperidade não é somente material, mas também material. Então você que está começando a seguir o evangelho, a pregar esses congressos que tem aqui na igreja, você vai ouvir ali os filhos de pastores. Talvez você é um filho de pastor acostumado com a mediocridade, porque seu pai não podia falar de dinheiro na igreja, não podia falar de prosperidade. Os próprios crentes se irritam quando se fala de dinheiro na igreja. Ah, eu queria ouvir a palavra de Deus, como se a palavra de Deus não incluísse prosperidade. Parece que Deus, ele na cabeça dessas pessoas, ele criou o Éden, mas ele limitou o número de frutas, ele limitou o número de legumes, ele falou, olha Adão, não pode porque é desperdício, nós vamos fazer só um tipo de banana, nós vamos fazer só um tipo de laranja. Sabe por que Adão? Porque pode vir um ataque do inimigo aqui dentro do paraíso e ó, e aí nós vamos ficar mal. E também o que o diabo vai pensar? Você comendo maçã, comendo pera, comendo aqui, não, você não pode. Adão, aprende a viver, aprenda a viver de uma forma bem restrita, você não pode, tem que economizar, Adão, tem que economizar. É isso que a Bíblia diz? Não. Quando Deus abençoa a nação de Israel, por isso que é importante você ir para Israel, nós vamos em setembro, a viagem seria agora, passou para setembro, e eu já tenho 100 irmãos que pagaram as passagens para Israel, e eles não estão desistindo. E eu vou levar mais 100, ainda em 2024, porque nós só adiamos, nós não cancelamos a viagem de março. Por quê? Porque a mão de obra lá em Israel, ela é palestina. O judeu não vai na panela. O judeu pode ser o mestre cuca, o da cozinha, aquele que controla a comida, mas ele não põe a mão na massa. E o judeu não dirige táxi, quem dirige o táxi são os palestinos. O judeu não varre em rua, quem varre em rua são os palestinos. E agora Israel está prevenida com respeito aos palestinos. O judeu é cabeça, o Senhor quer nos colocar como cabeça. E esse texto de Isaías é exatamente isso. Quando Jesus pegou o texto, o livro do profeta Isaías, assentou-se na cadeira de Moisés, que ninguém assentava, ficava uma cadeira lá vazia, ele tomando o livro do assistente, ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para mudar as pessoas. Não adianta você ser uma pessoa totalmente espiritual. Aleluia, glória a Deus. Vai ser um zen, vai ser uma pessoa que fica aí só na meditação. Não, o evangelho é ação. Não é você ir para um mosteiro. É você mostrar o Deus que você serve com toda garra, melhorar a sua vida. É a minha oração. Ser próspero, ser produtivo, ser vitorioso para a glória do nome de Jesus. E quando Deus te der a bênção financeira, você dividir com as pessoas que você ama e com instituições, com missões, fazendo tudo para a glória do nome do Senhor. Isaías 61 é para você. Isaías 61 é para mim e para você. E é para hoje. Nossa jornada é marcada por momentos que muitas vezes nos levam a feridas aparentemente impuráveis. A dores insuportáveis. A alma clama por cura. A Clínica Jardim de Deus é o lugar onde as histórias de desespero encontram um novo começo. Aqui, corações partidos são acolhidos e restaurados no amor de Jesus Cristo. Venha e agende agora mesmo pelo site www.getsemane.com.br Clínica Jardim de Deus, um refúgio curador para um novo recomeço. Pare de sofrer agora Jesus tem pra você toda vitória Eu creio no teu poder E me alegro somente em ti És o Deus da minha vida Eu sei, Senhor, que tu me amas És meu Deus a quem canto glória Resultado meu coração está É o Senhor a quem dá vitória Que tira e também devolve a vida Como príncipes me sentarei E tu me cobrirás de honra Os meus sonhos são os seus sonhos Faz tua vontade em mim Como príncipes me sentarei E tu me cobrirás de honra Os meus sonhos são os seus sonhos Faz tua vontade em mim És meu Deus a quem canto glória Resultado meu coração está É o Senhor a quem dá vitória Que tira e também devolve a vida Deus te abençoe Que esta aplicação deste versículo De Isaías 61 Até o versículo de número 11 Sejam realidades na sua e na minha vida Em nome de Jesus Deus te abençoe Te espero aqui na Igreja Batista Getsêmani Estou sempre no culto Das 10 da manhã E também das 17 e 30 Deus te abençoe Música 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 Legenda Adriana Zanotto